Fala galera do canal HooliPlayGames, tudo tranquilo? Manos, aqui quem fala com vocês é o Hooligans E manos, vamos jogar um pouquinho de Guild Wars 2 nesse vídeo aqui Vamos dar uma diferenciadinha né, já que vocês estão gostando aí do climinha que tá o canal Tá uma delícia fazer esses vídeos pra vocês, muito obrigado a todo mundo que tá apoiando na minha comunidade E esse aqui é o meu guerreiro, por enquanto ele tá level 17 Eu consegui entender um pouquinho como é que o jogo funciona, porque eu nunca fui muito de jogar Guild Wars 2 A última vez que eu joguei Guild Wars 2 foi quando eu fiz aquele primeiro vídeo de primeiras impressões pra vocês lá Nesse vídeo aqui manos, eu ia criar um outro personagem Vamos só dar uma olhada aqui na tela de criação de personagens Só pra vocês terem uma noção como é que é bonito a seleção de raças e classe que você vai escolher né Tem umas paradas da hora, esse aqui é muito louco, esse aqui é bacana também Vamos clicar em um aqui, por exemplo, esse aqui é o que eu tô usando né O Norn, a gente pode escolher female, vamos botar um female pra ver E aqui a gente consegue ter o preview do personagem A gente pode fazer lá guerreirona, guardian, thief, no caso ladrão né Necromancer mano, nossa já quero jogar de Necromancer Mas olha mano, que personagem da hora Mesmer Aqui eu nem sei o que é o Mesmer gente, vocês sabem o que é o Mesmer? Me conta aí, olha isso véio, mentira Engineer parece ser muito foda Meu Deus véio Eu ia jogar com guerreiro, mas vamos criar um Engineer aqui na moral mesmo, na moralzinha Eu só não sei se eu faço essa clara Mano, mas ficou muito, é lógico que a gente não vai nascer com esse set né Com certeza não vai ser com esse set Vamos dar uma olhada aqui só em outro tipo de personagem rapidinho Pra gente poder ver se é bacana ou não é Fêmea ou meio, parece o Yoda Parece Star Wars um pouquinho Nossa, mas é feio demais da conta né Aí é Tacar fogo e apagar com a chuteira Meu Deus do céu, o Smeagol está No Ah, por que ficou tudo preto véio Meu Deus do céu, cara Esse aqui tá tão feio que ele tá até bonitinho Pera aí, vamos voltar aqui Vamos só dar uma olhadinha em outra pra vocês verem esse começo Lembrando que galera, vocês podem jogar esse jogo de graça É só entrar no site oficial e botar pra baixar, criar sua conta e jogar até o level 80 Existem duas expansões que vocês no caso teriam que comprar Caso vocês quisessem liberar montaria né E algumas outras coisas aí que tem nas expansões Mas o que mais prejudica a gente no começo é não ter uma montaria E é por isso que eu confesso pra vocês que eu tô um pouco tentado a comprar Pra poder facilitar um pouco o gameplay Mas vamos ver mais pra frente Vou continuar jogando essa raça aqui Eu achei meio feio, hein Ainda mais pra Warrior Deixa zoado mesmo Vamos criar aquele Engineer Cadê? Era essa coisa aqui Fêmeo Nossa, essa aqui tá parecendo a Amazona também Ficou da hora Mas acho que o Engineer ficou Mano, ficou brabo Esse set me ganhou A gente pode escolher a altura do personagem Eu vou fazer uma criação aqui bem rápida Nossa, já Mano, parece que tudo ficou bonito no Engineer Tem como escolher Coppecholas Acho que essa aqui é a mais joinha, né Essa aqui Tatuagens Acho que sem tatuagem O padrão O que que temos aqui? Temos Olha rapaz Temos como selecionar Rostos Olha garoto Dá pra você ainda personalizar cores aqui Mas acho que tá perfeito do jeito que está Eu tinha gostado daquela uma que tava, né E agora eu mudei Eu não sei Vou deixar essa aqui Hairstyle A gente tem como mudar o cabelo também Mas esse cabelo aqui, mano Estilão pirata Tá Deixa eu só ver qual que é Pra eu não Olha, e tem muita opção de personalização Mano Nossa, não acredito que eu mudei Vou deixar a toquinha mesmo Só pra gente ver como é que é o esquema Olha, esse aqui tá bonitão, hein Parece a Lucy do Tekken Um dreadizado Dá pra puxar aquele estilo Estilo Rapunzel Estilo Saitama Saitama tá brabo Mas eu vou deixar Com aquela toquinha ali Que eu já tinha gostado de primeira Detalhes da face Dá pra escolher cores de tudo Quanto é tipo de coisa Olhos, nariz, boca Eu acho que a gente tá bem maneiro Estamos Estilo Não, não vou mexer nisso não Boca dá pra deixar a boca Mais Ó, dá pra dar um pump ainda, hein Dá pra dar um pump Mas esse aqui não é o objetivo do vídeo Nossa, ele já fica com um oquinho Dá pra gente mudar a cor da roupa Olha, garoto Isso aqui eu não sabia não Isso aqui é a roupa inicial da gente Será? Provavelmente, né A gente pode deixar um Laranja Pá Eu gosto de laranja, gente Não sei porquê, mas Eu sempre gostei de laranja Isso aqui a gente pode deixar esse cinto branco Tá bonito, não tá? Aqui a calça também A gente vai pegar e vai deixar Laranjona Não, laranja e roxo não, né? Tem que ser marrom Essa parte de dentro E a parte de fora A gente Isso aqui E isso aqui Laranja Pra dar aquela combinada A toquinha Ó, esse aqui é o óculos Pá Nossa, ficou zoada Essa parte da bota assim, né? Vamos deixar branco Ou vamos deixar marrom mais escuro Nossa Acho que ficou tudo muito laranjão Acabou que não ficou do jeito que eu gostaria, não Mas vamos criar aqui Só pra vocês verem a criação de um personagem E como é que é A gente vai jogar um pouquinho E eu vou tentar falar um pouquinho sobre o jogo Enquanto a gente joga, tá? A ferramenta mais... Acho que é uma chave, né? Monóculo Binóculo Aí o Eagle Google Não Ah, olha que legal Olha a garotada Já muda aqui o preset dela, hein? Os detalhes importam Ahn... Né? Fala um monte de coisa ali E quem é bom em inglês Vai poder dar aquela traduzida Gostei desse monóculo Ele ficou estilo Poderia usar uma chave Mas não sei, né? Trouble may follow me O problema vai me seguir, né? Mas... I use my to overcome it Pra passar por cima disso Meu charme? Hum... Sensual, sedutora Minha dignidade Minha ferocidade Acho que... Meu charme, né, véi? Porque eu sou uma pirata A dignidade, né, mano? Somos dignos Minha qualidade mais importante É que eu tenho A necessidade Intuição Cunning To protect The spirits Straight to defeat Anciences Cara, isso aqui Não, eu não sei o que isso aqui Afeta em game não Tá moçada Eu tô dando uma... Um chute aqui Só pra ver como é que é o rolê Eu vou ver o negócio de... Dos espíritos Ahn... Moodle... O que será que é isso também? Got in fight Blacked out Lost in heirloom Heirloom não é aqueles itens do WoW lá Que a gente pega XP Mas ela tá falando que ela perdeu Eu não quero perder Eu vou pôr que eu consegui isso por luta Ahn... E quando eu era uma criança Eu tinha uma visão O espírito da natureza Me disse E ofereceu A sua Guardiosidade, né? Tipo, não é guardiosidade Mas ele ofereceu A sua guardi... Meu Deus, não gostei de falar isso Ele me ofereceu Pra ser meu guardião Vamos dizer assim Esse espírito era Um leopardo Um urso Mano, o urso É louco, hein? O leopardo O lobo O raven Que é tipo um falcão Será? Eu acho que o urso Seria sinistro, né mano? Imagina ser um pirata Que tem um urso Meu Deus Mas um snow leopard também Eu quero urso Porque eu acho que o urso é muito louco Sinead Como que vai ser meu nome? Meu Deus Lupita Já deve ter Lupita, né? Pô Rulli... Não Rulli com Rulli não Caramba, velho A parte do nome é foda Chasmini Chasmini Foda-se É o primeiro nome Que veio na minha cabeça Ai, mano Ai, mano Não Chasmini não Como é que chama? Yennefer Será que ia dar Yennefer Já deve ter, né? Lógico que já tem Yennefer 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 Vai aparecer Lennefer, né? Mas não vai, mano City Não vai também Não tem sugestão Pro cara Criar um nome? This name must use A mínima Tem que ter pelo menos Três caracteres City Pô, sim Já tem, mano Já tem City Já tem também Isso é tão sacanagem Comigo, mano Opa, mas Yennefer Só que Yennefer Já tem, mano Eu quero chamar Alguma coisa Do The Witcher Ah Glória a Deus Conseguimos Vocês viram o jeito Que eu escrevi ali, né, velho Que zoado Aí vai ter um pouquinho Da história Eu vou esquipar Porque a gente tem Muita coisa Pra falar sobre o conteúdo Do game E acredito que Esse vai ser um vídeo Mais instrutivo Tanto pra vocês Quanto pra mim Porque, mano Eu não tenho experiência Nenhuma com esse jogo Tem muita gente Que vai estar assistindo Esse vídeo aqui Que já joga demais Que já manja horrores Então a gente vai fazer O comecinho aqui E ter uma certa noção De como é que é a gameplay Esse aqui Esse aqui Ó, ficou 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 massa, hein Ficou Estiloso A gente vai pegar A quest da história Que geralmente Com esses caras Com o bagulho verde Aqui Passa pra nós Aí O que eu não gostei Também Uma parada que eu não gostei É esse estilo de conversa Aqui Achei meio estranho Poderia ser Uma coisa mais Mais fácil, né E aí a gente vai lá Poder entregar Espero que já tenha Que matar alguém Nesse começo Ih, tem um cara Tem que caçar E coletar alguma coisa Daquele bicho lá A gente tem uma skill Deixa eu ver O que a gente tem equipado A gente não tem nada Na nossa bag Eu aperto H Eu posso vir aqui Em hero E a gente já pode ver Os transmogs Caso vocês queiram ver Transmogs A gente já pode ter Uma noção aqui De como são os transmogs Do game, mano Esses tipos de set Aqui pra gente correr atrás Olha isso Que loucura Olha isso aqui Que loucura Mano, ainda ficam As mãos Ainda ficam as mãos Ali embaixo, véi Vindo das trevas Que ele pegar nós Tem uns também Que são meio, né Esse aqui eu achei Tinha achado bacana também Então, ó Esse aqui eu gosto bastante Eu acho ele Muito maneiro Muito maneiro mesmo E tem bastante mog, véi A gente tem sistema De tintura A gente tem um monte De sistema aqui De botar habilidade Aqui são as quests, né Storyline Esse aqui É os achievements Igual no U também A gente tem os achievements Desse game As masters Eu não sei o que é não Mas pareceu um bagulho De rank ali Né Como eu falo Nossa O bicho que eu tenho que caçar Já correu lá pra PQP, véi Ela corre meio A Yenifer corre meio, né No sapatinho Ela corre meio devagar Será que aquele bicho ali Já estamos chegando Meu Deus Não mata tudo, não Ah, o cara vai matar, véi Dá um tiro Dá um tiro Aí Dei oito de dano Mas whatever Conseguimos cumprir Vocês viram que a gente cumpriu E já apareceu aqui uma medalhinha Essa medalhinha É o que importa Aqui apareceu um boss No mapa pode aparecer boss E esses boss dão XP pra caramba também Mano, mas eu não vou atacar esse bicho sozinho Eu já tô com medo Ah, I'm afraid Ah, já estão atacando A gente vai pegar esse XP aqui, ó Começamos Começamos bem Já veio o bonde junto com o Apertar o F aqui Ver se a gente tem alguma coisa pra coletar Não tem nada Whatever Meio que não contou nada Não deu XP Não contou nada A barra de XP Nossa, é essa aqui Que fica embaixo da barra de skills A skill 6 aqui É uma cura que a gente tem Agora nesse começo É um buffzinho Uma cura Aumentou nossa velocidade de movimento Um pouquinho E eu queria saber Cadê O outro Ah não, é só um bicho Que a gente tinha que caçar Olha o guerreirão Já tem um guerreirão Maneiro aqui, velho O cara tá parecendo Montanha do Olha essa armadura Que loucura, velho Tá parecendo a armadura Do Do montanha lá do Do Jon Snow Como é que chama aquela série? Esqueci Aí aqui a gente vai dar Um skip to the end Pra poder dar aquela acelerada Não estamos vendo história Mano, estamos vendo como funciona o game É que eu vou ter que entrar aqui Bom, a gente teve uma noção Da criação de personagem, né? Acredito que aqui Eu não vou conseguir mostrar mais coisas pra vocês Se eu começar a upar esse personagem do level 1 aqui A gente não vai ver Ah, não sei Vamos seguir mais um pouquinho Eu tenho que entrar em algum lugar aqui embaixo Acredito que seja a nossa primeira Vou chegar A gente vai ter que chegar ali Olha, eu posso distanciar um pouco a imagem Caso eu queira, né? Do personagem Pra poder ficar mais longinho Não é com esse cara que eu vou ter que falar agora Tem um trem aqui Que eu tenho que fazer Eu acho que eu vou ter que matar esses bichos Isso aqui é tipo uma missão De... É como se fosse um desafio, né? Alguma coisa que aparece no mapa E a gente tem que fazer Isso aqui dá muito XP É... Test your might The beast fights Prepare to... Não sei o que A gente tem que só matar os bichos aqui Eu não sei porque que não tá contando No começo a gente tem apenas uma skill também Aí, ó Fizemos Acabou o trem A gente ganhou uma medalhinha aqui que dá gold Maravilha Já pegamos um goldinho E vamos subir aqui onde a seta tá pedindo pra gente ir Ah, tô preparado pra batalha A mulher falando pra gente se preparar No começo a gente só vai seguindo o objetivo, né? Que é essas coisas E depois a gente vai... Por exemplo, se eu apertar o mapa aqui Ele vai aparecer uns objetivos que eu tenho que fazer pra concluir o mapa E toda vez que eu concluo tudo que tenho que fazer no mapa Eu ganho... Eu ganho um baú de bônus Que pode vir um item Vem uma skin Vem alguma coisa E tem uns caras que já tem umas asas, velho Já tem uns negócios Maneiro demais Matar aqui o Miyokosu Eu só tô com essa skillzinha Meio Kotoca Eu vou metendo bala Não tem importância Temos uma skill Mas o inimigo não sabe disso Não sabe que a gente tem uma skill só Caramba, mas aqui tá spawnando, hein? E o bom, mano Olha só Eu tô começando a jogar o jogo agora E olha o tanto de gente que tá fazendo as mesmas quests que eu Pra poder fazer essas missões iniciais Ou seja Tem muita gente entrando no game Muita gente começando agora E lembrando que ele é de graça Eu já falei pra vocês que ele é de graça Até o level 80 E se vocês quiserem Vocês podem comprar a expansão Mas que não compromete nada do jogo Caso vocês queiram não ter ela Podem ficar à vontade Mas lógico A expansão libera mais conteúdo, né? Eu não me especializei pra saber o que é Porque eu ainda não pensei em comprar ela Tô naquela dúvida Mas se vocês quiserem Eu posso fazer um vídeo futuramente Falando pra vocês O que tem na expansão E o que deixa de ter Aqui a gente vai matar o primeiro monstrão E a gente vai pegar Como se fosse um Área de interesse do mapa Eu acho bonita essas imagens aqui, cara Essas telas de loading Com bagulho tipo pintura É massa demais Loucura E aqui alguém vai falar mais alguma coisa pra gente Em inglês Esse que é o grande problema Pegamos aqui, ó Tem uma pistolinha nova aqui, mano Pegamos uma pistolinha nova Já pegamos uma habilidade Essa pistolinha Ela é mais forte Então eu já vou dar uma equipe aqui Depois eu vendo essa outra Já temos uma pistolinha mais forte E uma Uma skill que dá uns Peripaco Oh yeah As montarias que eu falei pra vocês Que vocês pegam na expansão Cada montaria É, acho que são seis montarias no total E cada uma delas faz um tipo de coisa Uma pula A outra consegue voar A outra consegue Planar Planar não, né? Acho que tem A de pular A de dar o dash A de teleportar Cada uma faz uma coisa E são montarias que você pode customizar Isso é uma das coisas que vale muito a pena Você comprar os trem, né? Agora aqui No começo do jogo O que a gente tem que fazer, mano? Temos que Pegamos aqui a recompensa, né? A gente vai pegar aqui Um bolzinho de ouro Maravilhoso Um de gold Ah, aqui apareceu dez E aqui a gente vai pegar Mais uns trenzinhos O painel de herói Maravilhoso Negócio de status Dois pontos de weapon skill Esses dois pontos de weapon skill A gente vai colocar Hum Eu só não sei onde que é agora Ferrou Vamos ver se eu consigo achar aqui Onde que é que eu coloco aquele ponto de weapon skill O P a gente invita a galera Aqui a gente consegue contatar Não sei quem Bom que a gente vai aprendendo os menus juntos Aqui o M é o mapa B Tem um lugar que a gente coloca weapon skill Logo logo ele aparece pra nós aí Mas Como eu não consegui achar A gente vai fazer um trem aqui, ó Temos que fazer Pra completar 100% do mapa A gente tem que completar Algumas coisas Vamos ver se já tá aparecendo Aqui, ó A gente tem que completar Essas coisas aqui Pra poder ganhar um baú no final E o baú vem alguma coisa da hora Então o que que são? Os corações Que são como se fossem NPCs E a gente tem que fazer As missões desses NPCs Procuração encher A gente tem que pegar Os hero challenges Pra poder pegar esse hero Esses pontos de herói, né Pra poder colocar nas skills E ir liberando mais skills Que a gente pode equipar Na nossa barra Os waypoints Que são como se fossem Os teleportes A gente pode clicar nele aqui A qualquer momento E teleportar Ele ajuda muito Porque ele tem teleporte Pra tudo quanto é lugar Por exemplo Tem muitos waypoints E olha o tamanho do mapa, galera Você fala O jogo é pequeno Mas não é não O jogo é gigantesco E tem um PVP fortíssimo, né E é dividido por áreas Com relação ao level E cada mapa tem muita coisa Pra gente fazer Então acaba que a gente Se perde E tem bastante coisa Pra ir dando Uma brincadinha A gente tem As vistas Que no Final Fantasy Ele tem esse negócio De vista também A gente tem que ir Num lugar alto E a gente aperta o F Que é o botão de ação E ele dá uma rodada Na câmera E a gente completa E os pontos de interesse Que é como se fosse Um lugarzinho no mapa Pra gente poder Passar e desbloquear Como é que a gente Vai começar, né Vocês viram que aqui Essa seta Ela tá sempre mostrando Pra gente Onde que a gente Tem que ir Ou seja Ela tá mostrando A gente esse cara Da lupa Esse cara Da lupa É o principal Porque ele vai dar Pra gente O nosso primeiro NPC com o coração Ó Mas ele já mostrou Vários Já mostrou Um aqui em cima Só que a gente Já tem bastante coisa Olha lá Temos que provar A nossa coragem Ah, nessa parte Ele já tá mostrando Todos Mas geralmente Ele mostra Um coração Que tá mais perto Pelo menos O meu warrior Tá assim, né Aqui, ele tá explicando Tudo que eu expliquei Pra vocês Os teleportes Explicou os teleportes Do coração E aí, aqui a setinha Só seguir essa setinha Aqui também Que você tá Sossegadaço Aqui, ó A gente pode Vamos ver nesse coração Aqui Que a gente já vai pegar Uma vista Um ponto de interesse E o coração Pra vocês verem O que vocês tem que fazer Pra liberar Os 100% De cada mapa Lembrando que Esse jogo aqui Você não fica Refém de quests Pra você Opar seu personagem Basta você Ficar fazendo Essas coisas No mapa Cara Essa skill aqui É massa, hein Mano Eu já gostei Desse personagem Atirador Porque eu tô jogando Com o guerreiro Guerreiro milizão, né Aí a gente fica Ó, a gente pode Ressuscitar amiguinho Os caras tão mortos aqui É o guerreiro morto Porque você morreu Amiguinho Levante Você é mais do que isso Confie Você cabia aqui, ó A vida vai te bater E vai te pôr pra baixo Não importa o quanto Você aguenta apanhar E continuar tentando Como é que é, mano Eu esqueci Mas é o quanto você Não, é o quanto você Aguenta apanhar E continuar tentando É assim que você consegue vencer E aqui é a missão Eu acho que a gente tem que Ficar pegando esses ovos de galinha E vai contando a barrinha Aqui em cima O coraçãozinho vai subindo Quando chega no final A gente upa A gente termina o coração E a gente fica Amigo do NPC Você é uma árvore Sair Vamos pegando os coraçõezinhos Aqui tá falando Pra colocar o ovo Colocar o ovo Fica esquisito, né Aqui é o NPC No final ele vai poder vender Uns itens pra gente Quando a gente termina a missão É... Aqui Por exemplo Aqui tem uma vista Vamos chegar na vista E vamos chegar aqui No ponto de interesse Chegou Ele já marcou 4% do mapa concluído Beleza? Aqui ó O cara tá fazendo o parkour ali É pra gente pegar A nossa primeira vista Então a gente vai subir Esse parkourzinho Se a gente tivesse a montaria De poder dar aquele fly Eu não sei a partir de que nível A gente pode usar a montaria, né Mas... O que eu for aprendendo Com certeza Eu vou trazendo em vídeos pra vocês Porque é o mais interessante, né A gente aprender junto E chega aqui A gente aperta um F A câmera roda E a gente pega esse ponto Do mapa É menos um item Que a gente tem que fazer Pra fazer o mapa completo E pra pegar aquele baú lá Eu como eu gosto De fazer essas paradas Mais completas assim Eu vou tentar correr Sempre atrás do mapa completo Mano Vocês viram que foi aqui A barrinha Estamos 5% de conclusão Do mapa E a gente cai E perde vida, né Porque é normal Acontecer isso Vamos voltar ali Pra região Pegamos a vista Pegamos o waypoint E mostrei pra vocês Como é que funciona O... O coração Então acredito que Pra esse começo de vídeo Tá bem bacana Eu vou deslogar Desse personagem aqui agora É... Cadê? Logout É... Character select Olha que legal Coisa rápida Já vai papum Ficou bonita Esse personagem Eu gostei pra caramba Vamos aqui no guerreiro Só pra vocês verem Como que fica Quando vocês pegam Mais de uma arma Ou quando você pega É... Diversas skills, né Vamos dar uma olhada aqui Que vai ficar mais fácil De explicar pra vocês Meu guerreirinho Ele tá level 17 Ele já tá bem maneiro Mano Bem maneiro Aqui a gente já pode ver Por exemplo Se eu apertar aqui o H E vier aqui Em equipamento Eu posso ver Como é que os transmogs Ficam nele, né Nossa Que horrível Feio, feio, feio Feio Esse aqui eu tinha achado Que tinha ficado muito louco Tem uns que fica sensacional, véi Tem uns que... Olha esse aqui, mano Esse aqui ficou louco Esse aqui ficou Muito village people Pelo amor de Deus A gente pode vir aqui, ó Em training Que é o que eu queria falar pra vocês Aqueles pontos de herói lá Que a gente pega A gente vem e gasta nesse training aqui E quando a gente treina Por exemplo Eu vou gastar 4 pontos Esses 4 pontos Eu vou... Deixa eu ver se tem alguma outra aqui Tá vendo, ó A gente tem diversas árvores de skills E essas skills A gente vai podendo pôr nessa barrinha aqui, ó Por exemplo Eu coloquei essa skill De sumonar uma minhoca E coloquei a skill do touro E essa aqui é a skill que vai me curar Mas conforme eu for liberando Mais skills aqui Eu vou treinando Ela vai aparecer pra mim aqui, ó Estomp Que chama Eu posso colocar aqui, ó Estomp Estomp Ganha estabilidade Elouche nearby foes Entra não sei o que Vamos colocar aqui pra gente Poder testar ela Ó Isso aqui já é um... Opa Parece que é um dash maneirão, velho Ele deu um pulo pra trás ali Já gostei E aqui a gente pode ir treinando, então Temos diversas coisas Temos umas skills da arma aqui Que é cabulosíssima Eu tô louco pra poder colocar pontos aqui Pra gente poder testar Disciplina Olha, tem... O jogo, mano O jogo tem coisa, viu Tem coisa pra arregaçar A gente vai ter que dedicar um tempo aqui Pra aprender certinho Aqui a gente pode... Cadê? Se eu voltar aqui, ó A gente tem os outfits As tintas A gente pode pintar o nosso set Por enquanto eu só tenho as tintas normais Se eu quiser pintar de vermelho Eu posso vir aqui, ó E colocar em cima Do lado que eu gostaria de pintar Eu posso deixar a ombreira preta A armadura vermelha A coisa... E aí eu vou clicando aqui Clico na tinta E seleciono onde que eu gostaria de pintar Isso aqui é uma excelente coisa de customização Que eu achei Brabíssima Ah, isso aqui é só pra dar um pulo, velho Essa skill, gostei Gostei demais Aqui a gente... Como eu terminei... Aquele primeiro mapa que a gente nasceu Com outro personagem lá Eles são da mesma raça, né Eu já fiz ele completo aqui com esse Eu já liberei tudo Então, isso aqui tudo Tá... Tá completo E aí eu ganhei esse baú Que veio uma skin Uma skin lá de uma spear Que eu não tô utilizando até agora E aqui, quando a gente tem mais de uma arma equipada Por exemplo Eu tô com... Olha, tem um trem aqui O que que é isso? Divinity Reach Ótimo Eu só queria... É a única coisa que eu queria Teleportar Eu queria teleportar No meio da explicação do vídeo Muito obrigado Eu não sei o que que é isso, gente A gente teleportou pra uma cidade Estamos em algum local Será que aqui que é a área do PVP? Que a galera fala Tem uma área de PVP Eu vou voltar lá pro mapa que a gente tava Porque eu preciso mostrar pra vocês Um trem Depois eu venho aqui nesse Divinity Reach Olha essas artes, cara Parece que ela não é terminada Mas é a intenção do artista, né? E ele deixa muito da hora Aqui, ó Temos duas armas Equipadas A gente pode trocar entre elas Eu tenho uma espada E um martelão Então, conforme eu for batendo nos bichos E eu quiser trocar de arma Eu posso Dependendo da circunstância Vamos chegar aqui, ó Esse aqui é o primeiro coração Que a gente vai ter que fazer nesse mapa Então a gente vai fazer junto Pra vocês terem uma ideia E é um gráfico bonito, mano É um jogo que não é tão pesado, tá? Eu posso deixar na descrição do vídeo aí Pra vocês os requisitos mínimos Aqui tem um Hunter Será que é pra salvar esse cara? Remove Vem daggers Não sei o que Ó, já vi um bichão Encher o saco aqui, ó E a gente Como a gente tá com a nossa espadona A gente já pode Descer a lenha nele E eu posso trocar Se eu quiser Pra marretona E no meio da fight Já começar a dar uma retada E a marretada fica Fica fera Olha lá E a gente matando esses bichos aqui Enquanto a gente tá revivendo o cara Já começou a contar pro coração aqui, ó A gente começa a salvar o cara Pra ver um lobinha Amolar Tá sumonando mais Boa Tava matando ele Ali tem uns cara A gente tem A curinha, né? Vamos usar aqui a skill de número 7 Só que eu não posso pular muito longe Isso que é o O triste Queria dar um pulo igual no WoW Dar um pulo lá embaixo Ali, ó Tem um lobinha ali Stay alert Nossa, mas já mandei ele lá na lua, véi Olha essas skills da marreta, cara É... É muito louca Beleza Matamos o lobinha aqui A gente já pode pegar os lootzinhos Não tem nada Tem outro bicho aqui Enquanto a área da missão Se a gente estiver matando os bichos certos A missão vai aparecendo aqui em cima, tá? Se a gente sair da área e sumir esse coração aqui, mano A gente já tá matando o bicho errado Vamos trocar pra espada aqui no meio da batalha Já tomo uma espadada Que o cara manuseia Já tá ligado que o cara é especialista Vamos usar uma skill que ele sai rodando Que nem um pirocóptero Se a gente apertando só a primeira skill aqui Ele vai só usando O F1 ele dá esse skill de rodar também Muito da hora E as skills recarregam relativamente rápido A gente não tem um cooldown tão gigantesco assim Da hora, apareceu outro bicho aqui A gente tem um skill que a gente taca a espada E ela vai tipo um boomerangue Esse cara aqui é NPC Mas não sei se ele tá participando da quest Eu acho que ele tá dando uma brincada junto com nós Os bichos aparecem nele Aqui é o cara que a gente tá ajudando Tá vendo que eu nem precisei ir lá falar com ele Pra poder pegar alguma quest, né, mano Se eu simplesmente comecei a matar os bichos aqui Já apareceu o coraçãozinho E já tá cumprindo Isso é uma das coisas legais desse game A gente pode dar uma acelerada no nosso up Tendo em vista que a gente não precisa ficar correndo atrás de De NPCs pra poder fazer as coisas Se vocês quiserem eu posso deixar a câmera um pouquinho mais longe Mas eu acho que Acho que de perto assim fica mais legal, né Esse jogo aqui eu achei da hora as skills Porque elas não são Elas não fogem muito da realidade Principalmente o guerreiro Você sente ele dando a pancada Você sente o impacto Eu ainda não joguei de mage, né Mas de Uma classe que usa arma Vocês viram ali como é que funciona mais ou menos o ranged Trocar pra uma retona aqui no meio da treta Ué, o que aconteceu com o bicho? Meu Deus Notamos que não existe bugs Ah, não Ué, o que aconteceu? Ele teleportou Deve ser alguma skill Ah, a Jagotirica Deve ser uma skill da Jagotirica ali Aqui, ó Temos outra Eu coloquei essa skill aqui também Que eu sumo num minhocosu Pra poder me ajudar Aquelas mesmas minhocas que a gente tava matando Lá no começo Com o outro char Nossa, olha isso, véi 370 de dano Só nessa pancada É muita coisa Aqui a gente vai só matando os bichão O F1 Eu podia ter usado o 7 O 7 é um botão que eu nunca uso praticamente, cara Aí eu gostaria muito de poder mudar essas hotkeys aqui Nossa, ela some da... Agora ela vai reaparecer Aí, ó Tá vendo? Deve ser alguma skill A Jagotirica tem alguma skill de hug Não é possível Vamos aqui no... Leonard O The Big Bang Theory Zoeira É o Leopard Dead Vamos ver se a gente consegue Levantei o maluco Ele já saiu aqui no... No Mactola, né? Acho que é uma... Ele tá... Existem diversas maneiras, na verdade Pra gente poder cumprir o coração, né, mano? A gente vai matando os bichos E às vezes a gente ajuda NPCs E vai cumprindo Aí vocês só vão seguir no fluxo Olha o gráfico Mano, pra um jogo de 2012, cara Uma área inicial dessa aqui Eu falar pra vocês Tô achando muito da hora Agora se você for ver Eles falam que as novas expansões, né? O Path of Fire E a outra no seu nome A imagem ainda é um pouco melhor Ó, terminamos o coração Terminamos de fazer a nossa amizade ali com o... Com o nosso querido amigo NPC E aí a gente ganha algumas coisinhas A gente ganha aqui, ó Esse Karma E ganha Coins Com o Karma A gente pode vir aqui no NPC também E comprar alguma coisa dele Que talvez seja bacana Ó, ó 77 de Karma Ele vende isso aqui Um Medical Pack, né? Ele vende armas Pistolas O outro char nosso que ia gostar Isso aqui pra gente poder reciclar os itens Pra gente poder quebrar o item No caso, né? No WoW Seria aquela parada de desencante Que a gente pega os itens Depois que a gente quebra Eu acredito que eu já tenho alguns na bag aqui, ó Eu já comprei alguns Então eu posso utilizar ele E os itens que são de outra cor Eu posso quebrar Não sei porque não foi, né? Tá tudo vermelho É esses aqui Eu acho que eu não posso Aqui também Eu posso ajeitar minha bag Depositar meus materiais de crafting Aí eu posso compactar Pra poder ajeitar eles E eu tenho a bagzinha um pouquinho curtinha agora Conforme Uma coisa importante pra falar nesse vídeo Que eu não falei Conforme eu mude a minha arma Minhas skills mudam E isso é uma coisa que eu tô estranhando um pouco Por exemplo, isso aqui É um É tipo Um Warhorn, né? Tipo aqueles Sabe aqueles trompete Que os caras usam pra chamar lobo Pra chamar a galera Pra avisar que a guerra tá começando Então Eu posso equipar Aí eu equipo Ele é como se fosse uma arma De mão secundária Aí faltaria Eu colocar uma outra arma Aqui na mão Uma arma one hand, né? Pra poder equipar junto com essa aqui E eu acredito que seja Uma parada aqui Da buffs Pra party Tá vendo, ó? É, esse aqui eu me curei Vamos usar a skill de número 5 Tá vendo, ó? É uma parada em área, velho Eu acredito que dá uns buffs nervosos Ó, já deu buff de speed O Horn já deu buff de speed Cara, é um buff de speed Que demora pra acabar, hein? Deixa eu ver se esse aqui A gente pode ficar andando E utilizando E soprando isso aqui Pra dar um buff de speed Já que a gente não tem É... Montariz Lógico que a gente libera a skill Que dão dash também Coisa que a gente pode utilizar Mas... Olha, mano Deixa eu usar o 5 pra ver Essa aqui é legal Porque aparece um trem Aqui em cima da cabeça dele Ó, a gente usa o 4 de novo E ele pega aquele speed Ao caminhar Massa, né, mano? A gente pode vir no mapa Aqui as pessoas que estão Se matando Não sei porquê E lembrem sempre De procurar Essas... Essas... Lupas aqui Pra gente poder achar Outros corações Lembrando que a gente tem que Sempre olhar aqui do lado Olha, tá mostrando já pra gente A lupa Acabei de falar Ele já deu uma piscadinha no mapa Fazer todos os objetivos do mapa E pegar um baúzão Isso a gente vai upando, tá? É... Aí você fala Mas eu tenho que fazer quests Você não tem que fazer quests Mano, você tem que ficar ligado Na dificuldade dos mapas aqui É... Conforme você for chegando No final do mapa Ele vai aparecer um caminho Pra você ir pra outro mapa E aí, por exemplo Você não vai sair de um mapa Que é level 15 e 25 E vai chegar num mapa Que é 70 e 80 Você vai tomar um biboco Aí você volta aqui E tenta achar a entrada Que é pro level 25 ou 40 Você vem aqui até o 25 Aqui você faz 25 e 40 E assim você vai liberando Todos os mapas E lembrando Eu ainda não joguei o PVP Desse jogo Mas quando a gente entra no PVP Tudo se iguala A gente consegue jogar Com o pessoal que é... Se eu entrasse no PVP agora Isso eu... Ô bosta Eu tô sem... Eu posso usar a trompa E... Vocês viram que da hora? Ó, mudei... Mudei pra espada Eu posso deixar duas armas equipadas Ao mesmo tempo Mudei pra espada Eu posso trocar aqui Troquei Aperto as habilidades da trompa Saio correndo Mudo pra espada E bato na galera aqui Isso aqui eu tô fazendo Só pra mostrar pra vocês A versatilidade que esse jogo Sem... Sem contar, galera Sem contar Nossa, eu já queria pular lá embaixo Queria fazer um combo da hora Mas meu dedo não chega ali no set Complicado Tem um dedinho Cotoco Mas é isso, mano Pra um primeiro vídeo Na verdade eu já gravei Há muito tempo atrás O Guild Wars Mas agora que ele despertou Meu interesse De uma maneira que eu vou te falar Não sei Como descrever Mas quem joga Guild of War Guild Wars 2 Deixa aí nos comentários Deixa um comentário Bem bacana pra gente aí Se você quer mesmo Que a gente continue fazendo o vídeo Eu tô super animado A trazer Final Fantasy E Guild Wars aqui Esse jogo aqui Existe rides Existe coisas parecidas Com o outro também É lógico que ele faz Do próprio jeito dele Olha aqui A gente já tava achando Um bichão aqui Que é level... Meu Deus do céu O bicho já é level 16 Ele já... Eu tô level 17 Ele é level 16 Outra coisa que eu posso mostrar Pra vocês aqui também A gente pode coletar materiais Durante o mapa A gente não precisa ter Nenhuma profissão Eu não sei como é que funciona O crafting Mas coletar itens É sempre bom Então se você tá passando Por um item que você vai ver Por exemplo aqui Tem uma erva aqui A gente pode passar por ela E coletar Pra poder ficar de boa Uma coisa que eu tô sentindo Falta mesmo É da montaria Então eu vou... Eu pro meu estilo de jogo Eu vou precisar Mas esse horn aqui Pra você poder dar Aquele buff de speed Ajuda muito mano Aí quando você tá chegando Você muda pra marreta Ou pra espada Gostei Eu acho que eu vou deixar Arrumar uma espada De uma mão Pra poder colocar junto com ela ali E poder ficar alterando Altera Dá speed Altera de novo Bate nos inimiguinhos Não dá esses kill aqui A gente dá um pulo Cara, não aguenta Fih É mais de 100kg aqui É 3 dígitos Pulando nas alcavas Tá vendo? O efeito de congelamento Mano, o jogo é massa O jogo é massa Joguem aí Entrem no site oficial lá Baixem o joguinho E vem jogar com o papai aqui Pra gente dar uma brincada bem maneira Beleza, manos? A gente pode se adicionar Eu sou Deixa eu botar aqui o hero É só adicionar Hooligans Tá escrito desse jeito aqui Vou ter o maior prazer De jogar com vocês O training Tem uns training Que é mais sinistro Tem uns training Que precisa de 9 Pra poder Mano, é pra liberar Essa skill aqui Que precisa de 9 Pelo amor Aí eu tenho que liberar Por exemplo Aqui esses hero points Eu tenho que procurar O pad nível E pegar esses hero points Aqui no mapa Que não tá aparecendo Nenhum hero point No mapa nesse exato momento Só porque eu quero mostrar Aqui ó Um evento Isso aqui dá muito XP Também que a gente Poderia fazer Esse evento do skill É só a gente acompanhar O NPC E matar os bichos Que tão querendo matar ele Basicamente Focar em mapa Focar em fazer as coisas No mapa Ficar mais forte Mudar de mapa Pegar itens mais fortes Poder comprar com o NPC De acordo com a moeda Que você vai ganhando E assim você vai evoluindo No jogo Deixa eu ver aqui Cadê? Isso aqui ó Hero points A gente tem que vir E pegar todos os hero points Pra gente poder Upar aquelas skills lá Mas se você é fazendo 100% do mapa Não vai ter erro Beleza, manos? Vou fechando o vídeo Por aqui então Muito obrigado Todo mundo que assistiu Espero realmente Que esse vídeo aqui Ele tenha um bom resultado Com a galera Que o pessoal goste Porque, manos Eu gosto de fazer vídeos Nesse estilo E eu pretendo Continuar upando Meu personagem Se vocês quiserem ver mais Eu vou ter o maior prazer De trazer esse personagem Aqui pra vocês Olha que costa, mano Maneira demais, né? Você é louco Eu vou ter o maior prazer E o Final Fantasy Logo logo Se vocês quiserem também Trago vídeos aí De raids De trials De lutas contra bosses Boladas Pra gente poder curtir junto Beleza? Então, um grande abraço Pra vocês Fiquem com Deus aí Todo mundo A gente se vê no próximo vídeo Então, meus queridos Rúlio Lázaro Aquele abraço Valeu, falou É nóis Tamo junto